Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Se você quer saber como é morar na Bélgica, escola pra criança, alugar apartamento, todas as informações, se liga, vem comigo, porque esse vídeo é pra você. E se você ainda não me segue, aqui está o meu Instagram, já segue, porque eu posto todos os dias conteúdos, informações e a minha experiência aqui na Bélgica. Um brinde, agora vamos lá. Bom, se você ainda não me acompanha, eu vou me apresentar, eu sou Gabriela, eu sou atriz, eu moro fora do Brasil já há mais de sete anos, saí em 2017 junto com meu esposo, fomos pra Irlanda, fizemos intercâmbio mais de um ano, moramos na Irlanda e o nosso intercâmbio estava acabando, foi quando eu me candidatei para algumas vagas em Portugal, porque todo mundo que está aqui, provavelmente você também já sabe, que Portugal é o país mais fácil pra se legalizar, pra tirar documentação, pra solicitação de visto, quando não se tem nacionalidade europeia. E assim fizemos, fomos eu e meu esposo, eu fui com contrato de trabalho, já estava tudo ok, foi por isso que fomos para Portimão, sul de Portugal, um lugar maravilhoso, se você ainda não conhece, você precisa conhecer, com praias belíssimas e que quase nunca chove. Então, tem um céu azul maravilhoso, a coisa mais perfeita do planeta. Bom, gente, então, ficamos em Portugal muitos anos, mais de cinco anos, tá? E aí, nós já tínhamos em mente que nós queríamos voltar pra Irlanda, na nossa cabeça, na nossa mentalidade. Nós queríamos voltar pra Irlanda. Porém, quando completamos o tempo legal em Portugal pra dar entrada na nacionalidade portuguesa, começamos a procurar a respeito da documentação na Irlanda. E aí, foi quando a gente descobriu que o processo era mais complicado do que o que a gente imaginava. Sem falar, né, que a crise imobiliária que tem na Europa, na Irlanda, ela é intensificada. Em 2017, quando nós fomos pra Irlanda, a crise já era muito grande. Não se acha casa, é muito complicado. A maioria tem que dividir com outras pessoas e os preços são absurdamente altos. Portanto, no meio disso tudo, começamos a procurar outras alternativas. A gente, inclusive, foi à Irlanda conversar, falamos com a Garda, que é a polícia que dá entrada na documentação. a gente foi também visitar Malta, que é um país maravilhoso, lindíssimo, é uma ilha que fica abaixo da Itália, é um país independente que fala inglês, que ganha em euro. A gente não se identificou 100% com Malta, apesar de achar um país belíssimo. Foi quando minha querida amiga Jane falou assim, Gabriela, por que não Bélgica? Aí, aquela luz assim, gente, como eu nunca pensei nisso. Às vezes, a gente está tão assim, né, Irlanda, Irlanda, Irlanda no nosso caso, a gente, não, quando a gente fizer os 5 anos de Portugal, a gente vai voltar para a Irlanda. Era isso que a gente tinha em mente. Que a gente não pensava em nenhuma outra possibilidade. E aí, quando essa minha amiga falou assim, por que não Bélgica? acendeu a luz. Eu falei, gente, não é mesmo? Vou procurar saber sobre a Bélgica. E aí, a gente começou a pesquisar bastante. A gente procurou algumas pessoas conhecidas de conhecidas. Essa minha própria amiga Jane tinha algumas amigas conhecidas aqui na Bélgica. E aí, ela me passou o contato e eu fui tirar dúvidas, informações. Por que? Por que? Porque se você me acompanha aqui, ou não, se você ainda não me acompanha, você pode acompanhar o principal motivo que fazia com que a gente quisesse sair de Portugal, tá? O principal de todos é não concordar, não gostar com a metodologia em geral aplicada nas escolas, tá? Se você me acompanha, você já viu eu falar sobre isso. Eu tenho, inclusive, lives com outras mães, denúncias de diversos casos, mas, enfim, infelizmente, Portugal não enxerga dessa forma, acha que são casos isolados, 300 bilhões de casos isolados, enfim. E eu não ia mudar isso, né? É uma, é uma, faz parte da cultura, da mentalidade, eu acho ainda muito atrasada a metodologia, muito arcaica, muito autoritária, muito agressiva. Então, como a gente tem uma filha que tá com 4 anos, inclusive, a gente passou por um processo complicado, delicado, quando ela era uma bebê numa creche particular, que não veio ao caso, a gente não queria continuar em Portugal por causa disso, tá? Sou muito grata a Portugal, isso não quer dizer que eu nunca vá voltar a morar em Portugal, conquistei muitas coisas, minha documentação, a documentação da minha filha, que é portuguesa, foi lá onde a gente comprou nosso apartamento, então assim, sou muito grata a Portugal, porém, no momento, pra mim, não é interessante ficar em Portugal, porque eu realmente discordo da metodologia e sei que não é um caso isolado, até porque eu tenho centenas de denúncias, de relatos de mães, de pais, e eu acompanhei histórico de Portugal inteiro, assim, não é uma questão regional, também não é uma questão xenofóbica, tá, a gente não tá aqui falando de xenofobia, eu tô falando mesmo da cultura, do jeito, da metodologia, da forma como eles entendem que as coisas têm que ser passadas, ah, mas eu ouvi falar que Portugal tem um histórico acadêmico muito bom e que a criança tá falando inglês, espanhol, talvez, mas como que isso foi aplicado, qual é a metodologia e quais são os traumas que a sua criança terá, deixo aí a reflexão, o vídeo não é sobre isso, vamos pular, foi isso que nos fez sair de Portugal, e aí, quando eu comecei a contactar algumas mães, porque a minha preocupação principal era sobre escola, eu fiquei apaixonada pela Bélgica, fiquei apaixonada, e aqui já vou responder a primeira questão, não é tão difícil achar vaga, tá, acima de dois anos e meio, eles já entendem que a criança já tem necessidade de ir pra escola, então a partir dos dois anos e meio é meio que obrigatório se você já consegue vaga, bem mais fácil, uma outra coisa que facilita bastante, você não precisa achar vaga na escola apenas na sua região, então você pode se candidatar pra várias escolas, pra vocês terem ideia, eu conversei com a amiga da Jane, a minha amiga, e eu falei assim, você gosta da sua escola e tal, ela me falou super bem, pronto, e eu falei, tem como eu conversar com a diretora, tem como já marcar alguma coisa, e ela foi, mandou um e-mail, a diretora falou, ok, ela pode vir, então assim, quando a gente veio pra Bélgica, a gente já tinha um agendamento, já tinha uma vaga pra Beatriz, foi tudo muito simples, eles foram super atenciosos, super queridos, eles chamaram uma professora portuguesa que falava português, pra poder traduzir pra gente, a gente conversar e entender, e foi, eles foram super queridos, super queridos, super queridos, nós já saímos da escola com a Beatriz matriculada, e aqui eu vou responder já mais uma pergunta, tá, paga-se super pouco, paga-se super pouco, a gente paga uma taxa, se você quiser que a criança coma todas as refeições da escola, pra quem não sabe, a criança fica até as 3 e alguma coisa, lá na escola da minha filha é as 3 e 10, e as quartas-feiras, todas as escolas da Bélgica liberam as crianças meio dia, tá, eles acham super importante que a criança tenha essa experiência, essa vivência com a família de almoçar as quartas-feiras, mas se você trabalha fora, se você não tem como, eles têm uma sala que eles chamam de garderie, que é a extensão, então todos os dias se você precisar, a sua criança pode ficar até 5 e, lá na escola da minha filha acho que é até 5 e 45, eu nunca deixo até 5 e 45, eu acho, muito tempo, ela entra 8 horas da manhã, mas pode entrar a partir das 7 e meia, e geralmente eu vou buscar ela às 3 e 10, que é o horário que eles liberam normalmente, e nas quartas-feiras eu busco ela meio dia, tá, paga-se super pouco, é, nós somos veganos, pra quem não sabe, né, nós somos veganos, então, no caso da minha filha, ela toma a sopa, tá, que a sopa é sempre de legumes, a sopa custa 25 centavos por dia, então, eu pago pra ela as sopas, e ela leva uma vasilinha, uma marmitinha, com a comida dela, tá, ela, então ela seita no refeitório, ela toma a sopa com todo mundo, e ela come a comidinha dela separadamente, ela, eu também levo, ponho pra ela frutas, tá, a gente que manda, mas, a escola tem a opção de cardápio, de refeição, se eu não estou enganada, a refeição lá na escola da minha filha, o prato de comida, né, é em torno de 3 euros por dia, só pra vocês terem uma ideia de quanto que você vai pagar, se você escolher que ela coma na escola todos os dias, então, eu hoje pago em torno de 30, 20, 30, varia de acordo com a quantidade de dias do mês, é, pra escola, é quase nada, é praticamente nada, né, a Beatriz, e saia respondendo já uma outra pergunta que eu sei que todos os pais ficam muito preocupados, a Beatriz se adaptou super bem, eles têm uma sala de adaptação para todas as idades, eles têm uma sala de adaptação, onde a criança passa um período nessa sala, até mesmo pra que ela possa aprender o idioma, né, a Beatriz passou alguns meses nessa sala, ela hoje já é fluente, ela tanto entende tudo, como ela fala super bem o francês, tá, e hoje ela já está no maternal 2, que é a sala da idade dela, então, ela se adaptou muito fácil, ela aprendeu o idioma muito rápido, teve todo esse acolhimento, tem essa preparação, essa preocupação da adaptação, não só da escola, como do idioma, eu estou extremamente satisfeita até o momento, tá, tivemos uma situação delicada de um, com uma outra coleguinha, onde eu fui conversar na escola, e a escola prontamente tomou as medidas necessárias, conversou com a família, tentou entender o que estava acontecendo, então, assim, nós nos sentimos respeitados, acolhidos, e eu acho que isso não tem preço, principalmente quando a gente é pai, e a gente quer o melhor para os nossos filhos, tá, escola, ok, né, se você tiver mais dúvidas sobre a Bélgica, deixa aqui embaixo, e aqui eu quero fazer um parêntese, tá, antes de dar continuidade, muitas pessoas, muitas pessoas que me seguem no Instagram, elas falam assim, Gabriela, me fala sobre a parte burocrática, Gabriela, me explica sobre documentação, como é que vocês conseguiram, como é que vocês fizeram, e assim, eu vou dar, eu vou dar esse recado geral, não só sobre Bélgica, mas geral, tá, é, para vocês, talvez você que está aí desse outro lado não entenda, até porque talvez algum outro, as pessoas que criam o conteúdo não tenham te respondido, e eu vou responder é o porquê, é, eu sou atriz, eu sou imigrante, e o que eu tenho permissão, pela lei, na Europa, de compartilhar, é a minha vivência, a minha experiência, pela lei, tá, eu não posso, é, dar nenhum tipo de informação, que passe ali, pelo, é, como uma assessoria, uma consultoria, ou, ou informações que cabem a advogados, tá, pessoas que são qualificadas para trabalhar com isso, é, isso é muito sério, tá, é, quando eu cheguei em Portugal, eu não tinha conhecimento disso, e, algumas pessoas me alertaram sobre isso, e, inclusive, por isso, que tem alguns vídeos do meu canal, do YouTube, que foram apagados, tá, então, muitas vezes, as pessoas, ai, mas como foi que você se legalizou, me dá o passo a passo, me explica, infelizmente, eu não posso passar essa informação, porque, é cabível de penalidade para mim, ok, mas, o meu dia a dia, a minha experiência, a minha história, eu posso contar, tá bom, é, nós nos legalizamos, é, foi um processo relativamente rápido, aqui, você se legaliza na comuna, a comuna, é como se fosse, em Portugal, a junta de freguesia, ela é de cada bairro, de cada freguesia, de cada região, tem uma comuna, então, a primeira coisa que você tem que fazer para se legalizar aqui, é, que é o que nós fizemos, alugar um apartamento, e ter o contrato de arrendamento, o contrato de aluguel, tá, com esse contrato de aluguel, você vai até a comuna, e dá a entrada do seu processo, e aí, eles vão pedir diversos documentos, e cada comuna tem um jeito de trabalhar, cada comuna vai demorar um tempo X, cada comuna vai exigir um documento diferente, tá, isso é o que eu posso falar para vocês, para mais detalhes, mais informações, eu sugiro que você procure uma pessoa qualificada, um advogado, uma empresa de assessoria, de consultoria, qualificada, de segurança, que você confie, tá, infelizmente, tem muita gente dando golpe por aí, é, e que te passe essas informações, é, com segurança, para que você não seja lesada, é, o que é que eu posso compartilhar mais? vou compartilhar aqui um pouco com vocês sobre valores, né, porque eu sei que todo mundo quer saber, todo mundo pergunta, é, o salário mínimo da Bélgica, hoje em dia, tá em torno, o mínimo, tá, de 1.700 euros, 1.700 euros, mas quase ninguém trabalha para ganhar isso, a grande maioria trabalha para ganhar muito mais, na limpeza, por exemplo, você vai ganhar ali em torno de 1.900, 2.000 euros, na obra, né, porque a maioria dos homens e também mulheres, tem amigas, mulheres que trabalham na obra também, é, você vai ganhar muito mais, dependendo da sua qualificação, dependendo da área que você vai trabalhar, se você já tem experiência, e, se, é muito possível você ir galgando, você ir crescendo, você começar como ajudante, você ir se especializando, você ir aprendendo, você se dedicar, e a sua hora, que geralmente eles pagam o valor por hora, né, é a partir de 10 euros, mais ou menos, a hora da área de construção, para pessoas inexperientes, para ajudante, é, e vai aumentando, então, eu conheço pessoas que ganham 18 euros a hora, e conheço pessoas que ganham 25 euros a hora, profissionais que já estão ali mais qualificados, então, se você trabalha no mínimo 8 horas por dia, que é o que a maioria faz, faça os cálculos, é, aluguel, aluguel, isso varia muito, isso varia muito também de região para região, tá, é, hoje, nós moramos em Sanjili, que é no centro de Bruxelas, e no apartamento de um quarto, nós pagamos 900 euros, é, alimentação, alimentação, é muito pessoal, né, alimentação é muito pessoal, como eu falei para vocês, nós somos veganos, então, nós compramos coisas que muita gente não compra, e você, que não é vegano, provavelmente vai comprar muita coisa que eu não compro, mas nós gastamos em média 300 euros por mês com alimentação, eu, meu esposo e minha filha, e minha gata, ela come ração, né, também conta, que mais, aluguel, alimentação, transporte, existe um cartãozinho que você faz, o Abolimon, que é um cartãozinho, onde você carrega todo mês, é, se você for carregar por mês, por exemplo, como eu faço, porque todos os dias eu vou buscar minha filha, então, eu ando bastante, é 50 euros por mês, o meu esposo fica com o carro, porque ele trabalha longe, e ele trabalha em vários lugares, então, a gente gasta em torno de uns 60, 70 euros por mês de gasolina, uma observação importante, o nosso carro, ele é de Portugal, a gente ainda não transferiu ele pra cá, tá, pra transferir ele pra cá, quando a gente quiser fazer, a gente tem que pagar um seguro muito caro, bem caro, então, a gente ainda não transferiu ele pra cá, o estacionamento da Bélgica é pago na rua, tá, se você quiser deixar seu carro na frente da sua casa na rua, é pago, se o seu carro for belga, cadastrado na comuna, tudo mais, tudo certinho, seguro, placa, tudo certinho, você vai pagar uma taxa na comuna, e você vai ter o direito de estacionar o seu carro na rua, na frente da sua casa, como o nosso carro não é belga, ele é cadastrado em Portugal, o que a gente faz? O meu esposo vai pro trabalho com o carro, exatamente também por isso, porque lá no trabalho dele tem um estacionamento gigante da empresa, então o carro passa o dia lá, e a gente aluga uma vaga de garagem perto da nossa casa, no quarteirão do lado, que é permitido estacionar das 5 da tarde às 9 da manhã, então o carro dorme nesse estacionamento, e ele também pode passar final de semana, que é o que muita gente faz, porque estacionamento na rua é caro, é bem caro, tipo, se eu quiser que o meu carro fique na porta da minha casa, ele não for cadastrado na comuna, eu não pago a taxa mensal, eu tenho que pagar a diária, e a diária é os 20 euros, então tipo assim, eu acho muito caro, imagina, o dia, vários dias, então gente, é assim, nós estamos nos adaptando super bem, já estamos aqui na Bélgica há alguns meses, vocês estão vendo assim? Desculpa, estou com uma crise alérgica que ainda não descobri o motivo, estou fazendo exames, ah, fala em exames, lembrei, estou fazendo exames, estou toda constipada, existe, para quando você está morando aqui legalmente, você é obrigado a pagar a Montuel, a Montuel é o seguro de saúde anual, do estado, que a gente paga, para viver aqui na Bélgica de forma legalizada, e eu pago 150 euros por ano, para mim e para minha filha, e o meu esposo paga 150 euros para ele, tá? Então, tem essa despesa também. Nós estamos super felizes, nós estamos nos adaptando, eu estou fazendo um curso de francês maravilhoso, que a minha querida amiga, pastora, Thalia, me indicou, numa comuna, eu pago 30 euros por ano, de graça, é de graça, né? Ainda tem cafezinho. Três vezes na semana, três horas por dia. Eu comecei esse curso recentemente, eu ainda não falo francês, eu estou começando a aprender, né? Porque, se você me acompanha, você sabe que eu trabalho com passagens aéreas, então, a maioria do meu público é brasileiro, eu não pratico francês no meu dia a dia. Então, eu optei por fazer esse curso, porque eu quero muito aprender, já sei um pouco, já entendo um pouco, mas, tenho muito ainda o que aprender do francês. São super simpáticos, queridos, atenciosos, gente, eu ando com a Bia na rua, eles brincam, eles falam, eles riem, eles puxam conversa, eles são simpáticos, em geral, tá? Então, assim, isso pra mim, eu não sei pra você, talvez isso pra você não influencie em nada, mas, pra mim, no dia a dia, isso faz muita diferença, né? De você se sentir respeitada, querida no lugar, que você tem seu valor, que você tem sua, sei lá, eles tratam as crianças super bem, então, nós estamos bem satisfeitos, o meu esposo trabalha numa empresa de transportadora, né? de Brasil, Bélgica, Portugal, Bélgica, Portugal, Portugal, Bélgica, Brasil, uma transportadora, pra quem quer enviar cargas, pra quem quer enviar caixas de artigos pessoais, e etc, ele tá bem satisfeito também, é um trabalho legal, ok, ele trabalha de segunda a sexta, isso pra ele é um ponto muito importante, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado um pouco aqui do meu compartilhamento, deixem suas dúvidas, por favor, me siga no meu Instagram, se você precisa de cotação pra sua passagem, é só me chamar, eu vou colocar na descrição desse vídeo o meu contato, tá? Pra você me chamar pra cotação, e é isso, deixem suas dúvidas, compartilhem com amigos que estão pensando em morar na Bélgica, e que estejam também procurando passagem aérea, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, beijinhos, e bye bye.